Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e hoje eu vou dar uma dica especial para vocês 3 benefícios da folha da goiabeira 3 benefícios de você tomar o chá da folha da goiabeira, tá certo? É uma planta muito fácil de se encontrar, mas também muito eficiente ela existe muitos outros benefícios, além dos que eu vou falar para vocês mas se você quiser se aprofundar nos benefícios das folhas da goiaba, do chá da folha da goiaba é só você ir no canal do professor Daniel Forjais, o autor da própria saúde e pesquisar lá por folhas da goiabeira e você vai ficar impressionado nos quantos benefícios essa planta tem para nós uma planta muito fácil de se encontrar, mas também é muito eficiente não há despreze, porque ela pode te ajudar muito e pode até mesmo salvar vidas então vamos lá conferir os benefícios do chá da folha da goiabeira 3 benefícios do chá das folhas da goiabeira das folhas da goiaba vou falar para vocês apenas hoje 3 benefícios existem muito mais, tá certo? primeiro benefício, o chá da folha de goiaba ela pode estar combatendo infecções intestinais e desinteria é potente para tratar infecções intestinais e também desinteria, dor de barriga então primeiro benefício, infecção intestinal, dor de barriga segundo benefício, esse é um benefício que muitas das pessoas elas não sabem não tem esse conhecimento, mas as folhas da goiabeira auxiliam muito no tratamento da diabetes principalmente para aqueles que tem resistência insulínica é uma planta que combate a resistência insulínica então se você utilizar folhas de goiabeira junto com o alicrim do campo junto com a pata de vaca exótica, junto com folhas de mamão ou folhas de manga, você escolher mais duas plantas e fazer o chá das folhas de goiaba você vai estar auxiliando no tratamento da diabetes o terceiro benefício das folhas do chá das folhas da goiabeira vou falar para vocês mais um benefício o terceiro benefício, ele é um excelente cicatrizante ele é fungicida, ele é bactericida e ele é cicatrizante então para lavar feridas, fazer um óleo medicinal, uma pomada cicatrizante ou apenas fazer um chá forte e lavar uma ferida vai auxiliar muito, porque vai combater fungos e bactérias que possam tentar invadir o nosso organismo e ainda é uma planta cicatrizante que vai acelerar a cicatrização então é uma planta que eu indico para vocês utilizar junto com erva baleeira junto com calêndula é uma planta também formidável, fantástica para cicatrizar e ainda vou te dar mais uma dica mas a quarta, o quarto benefício vou falar de quatro benefícios, mais um muito bom para tratamento de candidias e de corrimento vaginal é essa planta aqui, um chá forte feito com folha de goiabeira junto com sementes do abacate, você rala sementes do abacate junto com a arueira vermelha, pimenta rosa junto com um babatimão, pimenta de macaco pode fazer um chá forte com essas plantas e vai estar combatendo candidíase e também os corrimentos vaginais problemas aí fazendo um chá forte e fazendo banho de assento tá certo? então é isso aí, eu ia falar três benefícios, acabei falando quatro os quatro benefícios da folha da goiabeira do chá da folha da goiabeira tá certo? gostou dessa informação? compartilha ela então se você decidir e quiser comprar plantas medicinais secas de qualidade, secas na sombra comprar folhas e não galhos conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer aí na tela do seu vídeo Deus vos abençoe ore a Deus por nós que nós sempre vamos estar orando por vocês também